Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Everton Krabi. Obrigada pela presença, Everton. Uma satisfação, Juliana, e é um prazer poder contribuir com temas importantes para o desenvolvimento das cadeias produtivas do agronegócio. Hoje vamos conversar sobre biotecnologia aplicada à nutrição animal. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A biotecnologia é uma ferramenta fundamental para alcançarmos a bioeconomia, que no futuro será a base do desenvolvimento em todo o mundo. A indústria, por exemplo, é um setor em que a biotecnologia está em evidência. Prova disso é a utilização de micro-organismos e enzimas em processos industriais, gerando produtos mais eficientes e sustentáveis. Everton, e é o que vem acontecendo com a área de nutrição animal? Como a biotecnologia tem sido utilizada nessa área? Bom, essas cadeias produtivas de avicultura e sonocultura, elas são extremamente sensíveis a custos. E do custo de produção dela, aproximadamente 68% ou 70% advém do custo de alimentação. As enzimas e a biotecnologia como um todo, ela vem no sentido de trazer esses recursos, visando fazer um melhor aproveitamento dos nutrientes que estão presentes nas matérias-primas que compõem os alimentos de aves e suínos. Então, nesse aspecto, essas enzimas geram economia, aproveitando melhor os nutrientes e, ao final, melhorando a questão do aproveitamento e minimizando a questão da excreção desses nutrientes não digeridos e absorvidos. Então, ao final de tudo, essas atividades se tornam mais sustentáveis. Qual é o histórico das enzimas? Como é que ela começou a ser utilizada e quando, né? Na nutrição animal, especificamente de suínos e aves. Então, é importante que a gente entenda enzimas como algo natural. Isso é crucial, porque normalmente o consumidor tem muito receio desses produtos oriundos da biotecnologia. É importante que se entenda que a biotecnologia, ela vem, ela faz parte do nosso dia a dia, não só nas cadeias de produção de aves e suínos, como também em uma série de outras etapas das indústrias de alimentação, farmacêuticas e assim por diante. E, particularmente, na avicultura e na sonocultura, as enzimas foram adotadas em escala industrial a partir da década de 90. Naquela ocasião, em alguns países da Europa, mais especificamente na Holanda, havia um problema ambiental muito sério decorrente dessas atividades, pela alta concentração que existia naquela região. Então, nós tínhamos uma poluição advinda da excreção de nutrientes, particularmente o fósforo. Então, por volta de 1990, alguns países na Europa estabeleceram, ou por lei, na verdade, que se utilizasse fitase, que foi a primeira enzima realmente adotada em escala na produção animal no mundo todo. A fitase, ela basicamente é oriunda de uma fermentação de micro-organismo e, extraída, isolada, ela é incorporada ou na forma líquida ou na forma de pó dentro da dieta dos animais. E ela faz com que haja um melhor aproveitamento. Importante que a gente lembre que o fósforo é um nutriente essencial para a nutrição dos animais, humanos também, mas, aproximadamente 60% do fósforo presente nas matérias-primas de origem vegetal, como, por exemplo, milho, soja, que compõem o alimento de aves e suínos, 60% desse fósforo não é digerido. Então, o animal ingere e acaba excretando para o meio. E isso é extremamente poluidor para o meio ambiente. Com o uso dessas enzimas, a fitase, que foi a primeira enzima na utilização, nós conseguimos aproveitar mais de 50% dessa quantidade que antes não era aproveitada. E isso tem um impacto muito grande e vem se intensificando o uso. Hoje, praticamente, nós não temos dietas de aves e suínos sem o uso desta enzima, particularmente, sem contar muitas outras que já vêm sendo adotadas pela indústria de alimentação animal. Mas, na prática, então, a fitase vai ajudar o animal a digerir o alimento? Correto, correto. Os animais, os monogástricos, como a gente chama, que são aves, suínos, eles têm uma limitação. Eles não conseguem aproveitar esse fósforo na forma de ácido fítico que está presente nessas fontes vegetais. E na natureza, na verdade, essas fontes vegetais sintetizam esse fósforo fítico justamente para que haja germinação das sementes. Então, ele faz parte da natureza e não é possível que você consiga produzir sementes, que seriam os alimentos, isentos desse composto. Com o surgimento dessa fitase, no começo, ela foi utilizada basicamente com o intuito de redução da poluição decorrente dessas atividades. Mas, hoje, por uma otimização de produção, essas enzimas são muito mais acessíveis do ponto de vista de custo e elas vêm sendo adotadas de forma massiva. Então, além dos benefícios no sentido de prevenção da poluição decorrente dessas cadeias produtivas, nós temos uma redução de custo e ela é muito significativa. Nós precisamos entender que as cadeias de produção de aves e suínos são cadeias imensas. Nós estamos falando de 5,8 bilhões de frangos de corte abatidos por ano no Brasil. E nós estamos falando de um universo de 38 milhões de suínos abatidos por ano no Brasil. Esses animais ingerem grandes quantidades de alimento. Então, por mais que você consiga aproveitar pequenas quantidades desses nutrientes, isso no cômputo como um todo, uma base anual, é extremamente significativo. E isso faz com que nós consigamos ter uma sustentabilidade da cadeia produtiva, um custo melhor, fazendo com que, ao final, chegue até as gôndolas dos supermercados, alimentos com melhor sustentabilidade e mais acessíveis para os consumidores. Na prática, como é que as enzimas, elas são desenvolvidas? Em laboratório? Como é que é isso? Como é que é esse efeito? Exatamente. A biotecnologia, ela parte de micro-organismos, sejam vegetais, desculpa, micro-organismos ou organismos vegetais ou animais, e explora isso dentro de uma escala otimizada para que se produza, em grande escala, algo que nos interessa, um composto que nos interessa. Particularmente, aqui estamos falando de enzimas. Poderia ser outro propósito. Poderia ser probiótico, prebiótico. Algum fármaco, antibiótico. Muitos antibióticos são produzidos também por biotecnologia. Então, inicialmente, respondendo a sua pergunta, Juliana, nós partimos de micro-organismos que são isolados de amostras as mais diversas. Podem ser amostras de solo, amostras de água, as mais diversas. E aí, nós fazemos uma espécie de um screening. Identificamos quais são os micro-organismos que estão contidos naquelas amostras e observamos quais são as potencialidades desses micro-organismos. Alguns deles têm a capacidade de produzir uma quantidade significativa de algo que nos interessa. Neste caso, as enzimas. Então, identificados esses micro-organismos, eles são... Isso tudo acontece no laboratório. Então, quando eles são identificados, eles são escalonados ainda no laboratório e chega um momento em que isso é industrializado. Então, nós temos o que nós chamamos de scale-up. Então, ali nós temos reatores grandes, onde nós preparamos soluções que são os meios de cultura, onde tem nutrientes. Essas soluções não podem ter outros micro-organismos, então são esterilizados. Nas condições certas de pH, de temperatura, que permite o crescimento adequado, esse micro-organismo é introduzido ali. Aí tem um procedimento de crescimento. Cada micro-organismo tem as suas particularidades em termos de tempo, de dinâmica, de velocidade de crescimento. Fim dado esse período de crescimento e desenvolvimento, esse micro-organismo, nesse meio, converteu algo em outro composto, que é o que nos interessa. Que, no caso, são as enzimas. De posse desse produto, nós fazemos filtragens, concentrações e, ao final, nós temos, então, um produto comercial concentrado. Ele pode estar ainda na forma líquida ou na forma de pó. E as enzimas hoje, só para deixar registrado aos telespectadores, elas fazem parte da nossa vida nas bebidas que nós consumimos, nos lácteos, nos detergentes que nós utilizamos em casa. Então, é natural que elas estejam também presentes na nutrição dos nossos animais. E com o passar do tempo, elas vão evoluindo? Elas vão sendo modificadas para atender a alguns interesses específicos? Sim. Na verdade, nós temos gerações de enzimas. O que são essas gerações? Nós temos, à luz do conhecimento atual, alguns micro-organismos isolados que têm a capacidade de produzir esses compostos. Nada impede, e é o que normalmente acontece, que se descubram novos micro-organismos ou, eventualmente, os mesmos micro-organismos, porém, produzidos, desenvolvidos sob condições diferentes, industriais, que façam com que se tenha uma característica diferenciada dessas enzimas, cada vez mais eficientes. Então, por exemplo, se você tem, numa escala de 0 a 10, a eficiência de uma enzima específica 5, a próxima geração provavelmente vai poder alcançar 6 ou 7, 8, mas lá no final nós vamos ter ganhos menores. Mas existe uma margem muito grande de ganhos no sentido de desenvolvimento de novas gerações de enzimas e outros produtos oriundos da biotecnologia. A biotecnologia, ela não é estanque, ela não para, ela é algo que é uma roda que gira em tempo real e contínuo. Então, ela vai estar sempre se desenvolvendo. Sempre surgirão novidades que serão aquelas tecnologias que vão repor aquilo que nós já estamos praticando hoje. Você comentou no início do programa a questão do impacto ambiental favorável ao nosso ambiente que as enzimas têm e também em termos econômicos, em termos de custos. Existe também esse tipo de impacto? Com certeza. E isso é que faz com que essas tecnologias são aderidas ou adotadas, melhor dizendo, com tanta velocidade. Porque a cadeia de produção, ela é bastante onerosa. Se você imaginar essa quantidade de animais que eu mencionei anteriormente, cada um desses animais consumindo uma quantidade expressiva em quilos de alimento, por exemplo, um frango de corte consome 5 quilos de alimento, 5 quilos de alimento vezes 5,8 bilhões de frangos de corte ao longo do ano, são toneladas e toneladas de alimento. É a mesma coisa com os suínos. Então, o que acontece? Se você consegue fazer uma redução de custo, já na origem, na fábrica de alimentos, utilizando tecnologias como enzima, isso é altamente benéfico para a indústria. Isso significa que é uma quantidade expressiva de recurso financeiro que não precisa ser levado ao campo para gerar o produto de interesse, que são as proteínas de origem animal. Então, essas tecnologias, elas são altamente pretendidas pelas indústrias e à medida que elas forem surgindo, com certeza elas vão ser adotadas de uma forma bem rápida e expressiva. E essa diminuição no custo, de alguma forma, também vai influenciar no preço final do produto? Exato, correto. Porque, como eu disse anteriormente, em torno de 70% do custo de produção é oriundo da alimentação. Então, se você parte com um alimento mais econômico, você já tem uma transferência dessa economia para toda a cadeia produtiva. Então, faz com que realmente, na gôndola de um supermercado, os produtos cheguem a um custo mais atrativo para o consumidor. E isso é competitividade e isso faz com que a gente consiga realmente ocupar o espaço que nós ocupamos no mundo inteiro. Então, o Brasil é muito competitivo em termos de custo de produção. E essas ferramentas biotecnológicas são, com certeza, fatores que contribuem significativamente nessa competitividade. Tá certo, Elif. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Everton Krabbe. Everton, então hoje é possível dizer que o uso da biotecnologia é uma condição elementar para a cadeia produtiva de suínos e aves? Eu diria que sim. A biotecnologia, ela veio e segue nesse rumo, substituindo aquelas moléculas clássicas de síntese química, originalmente. Mas os processos biotecnológicos se mostraram ao longo do tempo e seguem assim, sendo mais eficientes. E é possível que, a partir de micro-organismos, se consiga sintetizar praticamente tudo o que se precisa para que as cadeias produtivas consigam ter esse crescimento, esse desenvolvimento que elas vêm demonstrando ao longo dos anos. Que não é pouco, extremamente significativo. Então, nós sabemos que a biotecnologia vai fazer parte de várias formas nessas cadeias produtivas e é algo que veio e não tem volta, veio para ficar. Além dos benefícios que você citou em relação ao meio ambiente e também a questão econômica, de alguma forma também essas enzimas ajudam a melhorar a qualidade do produto? Elas podem ajudar a melhorar a qualidade do produto de forma indireta. Por quê? Nós trabalhamos muito o conceito do uso de enzimas, por exemplo, para que nós tenhamos uma melhor condição de saúde intestinal em animais. Então, tudo que não é digerido, em última instância, serve de nutrição para micro-organismos que estão instalados no sistema digestivo do animal. Alguns deles são benéficos, outros não são. Então, é importante que a gente tenha saúde intestinal nesses plantéis. Quando você não tem essa saúde intestinal, você corre riscos de eventualmente ter algum micro-organismo não desejável, de forma que esteja contaminando os produtos. Então, em última instância, ajuda a fornecer produtos mais saudáveis e mais seguros para o consumidor. Outro aspecto importante, que é cada vez mais relevante na cadeia de produção, é o bem-estar animal. Então, os consumidores não querem mais consumir produtos de animais que eventualmente podem ter sofrido maus tratos. Então, o uso dessas tecnologias faz com que, por exemplo, o ambiente onde esses animais vivem seja melhor. A qualidade do ar é melhor, a qualidade do material sobre o qual essas aves, por exemplo, ficam alojadas, que são chamadas de cama nos aviários, ficam com melhor qualidade. Então, tem uma série de benefícios também para o bem-estar animal. Então, é algo que tem N benefícios, não só econômicos e não só de poluição, mas sim como um todo. E há outras aplicações da biotecnologia nessa área de nutrição animal? Na área de nutrição animal, sim. A biotecnologia, por exemplo, hoje traz os probióticos, que vêm com muita força no sentido de substituição de antibióticos e medicamentos que vinham sendo utilizados no passado. Traz os pré-bióticos e existe uma série de outros produtos que a gente acredita que podem vir a ser produzidos a partir da biotecnologia. E outra coisa que é importante salientar é que nós usamos a biotecnologia também na cadeia de produção, aí não especificamente na nutrição, mas como um todo. Por exemplo, em abatedouros. Existe uma série de produtos sendo gerados ali que são sobras de processos. Então, por exemplo, na parte de compostagem, você pode utilizar inoculantes, que são micro-organismos vivos, que aceleram o processo de compostagem. Você pode, inclusive, utilizar enzimas que favorecem esses micro-organismos, fazendo a quebra de alguns compostos e esses micro-organismos, então, poderem fazer esse processo com maior velocidade. Na Embrapa, particularmente, nós estamos trabalhando com um projeto que visa a decomposição de carcaças, ou seja, de animais mortos, que é algo absolutamente natural nos processos de produção, que um pequeno percentual de animais morre por N razões, por, eventualmente, algum problema físico ou algum problema fisiológico inerente ao próprio animal. E essa mortalidade, hoje, ela pode ser convertida em produto que não traga tanta poluição e tanto risco sanitário, utilizando biotecnologia. Exatamente, esses inoculantes, no caso de compostagem. E agora, nós estamos trabalhando com um projeto que visa a decomposição de carcaças a partir de processos enzimáticos, que transformam uma carcaça animal em uma solução líquida. E aí, você pode, ao final do processo, direcioná-la para produção de biogás, ou então, até como fertilizante, para lavouras e, assim, diminuir muito os riscos inerentes a esses animais mortos. Então, são várias as áreas mesmo de aplicação, né? Exato. E como é que a pesquisa vem trabalhando as enzimas do futuro? As enzimas do futuro, elas têm algumas premissas. Serem mais eficientes que as atuais, logicamente. Então, se elas têm, hoje, capacidade, por exemplo, de quebra de um composto maior de 50% a 60%, a próxima geração, certamente, vai ultrapassar esse nível. Quanto mais perto dos 100% nós chegarmos, mais difíceis vão ser esses saltos tecnológicos. Mas, o mais importante também é que esses produtos sejam estáveis nos processos. Isso é uma particularidade das cadeias de produção de aves e suínos, que, normalmente, os alimentos são processados termicamente. Em torno de 80, 85 graus, eventualmente, até 90 graus por alguns segundos. Ou, podendo chegar até a um minuto, minuto e meio, aproximadamente, de exposição a essas temperaturas. E essas moléculas, muitas vezes, são sensíveis a essas temperaturas. Então, os produtos do futuro, as enzimas do futuro, elas têm que ser cada vez mais termoestáveis também. E quais seriam, hoje, os principais problemas, né? Os principais gargalos nessa área? Na verdade, as tecnologias, oriundas da biotecnologia, elas funcionam muito bem em uma escala laboratorial, muitas vezes. Mas, na transferência para a escala industrial, a nível de campo, nós temos vários fatores que interferem nisso. Então, nós precisamos lembrar que uma ferramenta como a enzima, ela atua sobre aquilo que nós denominamos de substrato. Em última instância, simplificando, é aquele componente que tem no alimento que não é digerido. Sim. E eles são variáveis. Então, por exemplo, um grão, um cereal, que é a base da nutrição, ele é produzido em várias condições climáticas, oriundo de diferentes regiões, e cada um deles tem suas particularidades. Então, o nosso desafio hoje, e é isso que tem norteado as nossas pesquisas, é como essas enzimas podem atuar de uma maneira consistente em cima dessas variabilidades que estão inerentes às matérias-primas que compõem os alimentos. Então, esse é um desafio. E o outro desafio é como que a gente consegue juntar essas peças todas montando uma espécie de quebra-cabeça, porque nós temos várias enzimas e uma atua sinergicamente com a outra. E essas sinergias, do ponto de vista de eficiência, quantificar isso. Então, por exemplo, uma fitase atuando sinergicamente com uma xilanase, com uma glucanase, com uma milase, uma protease, como que essa somatória dessas enzimas todas atuando de forma conjunta, se dá um mais um, nesse caso, resultaria num 2, 1.8, 2.1, Então, essa que é a dúvida que nós temos. Então, a pesquisa toda hoje, do ponto de vista prático, na nutrição, ela está pautada nesse aspecto. E hoje a relação da pesquisa com o setor industrial, como é que está essa relação hoje? Então, na verdade, as indústrias que produzem essas tecnologias e as que utilizam essas tecnologias, normalmente elas dialogam diretamente, mas a tomada de decisão muitas vezes é pautada em pesquisas. Então, nesse aspecto, os institutos de pesquisa, como a Embrapa, por exemplo, são muito importantes, no sentido de utilizar uma enzima que é ofertada por alguma indústria, validá-la, tornando claros seus benefícios e comunicando esses resultados para a indústria, que é o usuário final. Então, se dá dessa maneira. Mas existe um campo imenso de crescimento nesse aspecto. O Brasil é riquíssimo em recursos genéticos. Então, o Brasil, sem dúvida alguma, no futuro, vai ter uma importância muito grande. E a Embrapa está antenada, está atenta a essas características e, certamente, nós vamos ter um futuro promissor nesse campo. E o Brasil, como é que ele está em relação a outros países, né, nessa questão? Na verdade, nós, quando olhamos o mapa mundial da biotecnologia, nós ainda estamos muito atrás. E talvez por uma questão de falta de foco, possivelmente, mas, como eu mencionei, nós temos muitos recursos. As nossas características ambientais, e é importante que você tem que ter um meio de cultura, né, a partir do qual você vai fazer o desenvolvimento dessas tecnologias. Nós temos a cana-de-açúcar, nós temos N e outras fontes importantes, né, que podem nutrir esses micro-ordâncias no processo de produção. Então, com certeza, o Brasil vai ser um território amplo e extremamente frutífero no futuro, no que diz respeito à biotecnologia. Hoje, estamos ainda um pouco atrasados nesse aspecto, mas vamos, com certeza, crescer e temos muito para ter um protagonismo mundial nesse aspecto. E a nossa legislação, ela está conseguindo acompanhar o avanço da biotecnologia? Então, na verdade, a legislação talvez não esteja no mesmo ritmo de desenvolvimento, mas também, quando a gente olha do ponto de vista da legislação, são moléculas tão diversas que, às vezes, os critérios de legislação, eles não contemplam todas essas diversidades. Então, realmente, aí existe um campo que poderia ser melhor explorado, que é o diálogo entre a estrutura da legislação envolvendo essas pessoas e a de desenvolvimento dessas tecnologias. Há aí uma sinergia a ser construída, sem dúvida alguma. É tudo isso que nós acabamos de falar aqui no nosso programa, se resume à biotecnologia industrial, né? É também conhecida como biotecnologia branca, né? Por que esse nome? Na verdade, a biotecnologia, ela é muito vasta. Então, se convencionou que essas biotecnologias pudessem ser divididas e se atribuiu a essas divisões cores. A biotecnologia branca é justamente a biotecnologia que trata do desenvolvimento de compostos a partir de organismos, né? Ou plantas, que vai justamente ingressar na indústria para compor nutrientes ou fármacos. Nós temos, além dessa biotecnologia branca, a biotecnologia azul, por exemplo, que é a partir de micro-organismos vindo do mar. Por exemplo, a biotecnologia vermelha, que é uma biotecnologia toda voltada para a medicina. E assim, existem várias escalas de cores. Existe a verde, existe a cinza, que é mais ambiental. Então, existem várias escalas de cores aí, justamente para dar uma segmentação na biotecnologia. Justamente por ser algo tão amplo. Então, no caso da biotecnologia industrial, que foi o assunto do nosso programa, biotecnologia branca. Exatamente. Tá certo. Então, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação falar num tema tão empolgante e espero que tenha contribuído no sentido de trazer novidades aí para os telespectadores. Ok. Obrigada mais uma vez. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri